Vamos lá, Lite, essa desgraça que eu tenho na minha casa, eu tenho que comemorar aqui porque já tem uns dois meses que não falta luz. Lucro estável também, não sofreu tanto, continua cobrando, débito automático, também não sofreu muito como serviço essencial. Lucro e cotação a longo prazo é desgraça, dava prejuízo, consegue dar prejuízo com o monopólio, muito ruimzinha. Está aí dando seu lucro, batendo recorde, mas é legal. Dívida alta, fluxo de caixa negativo, dividendo baixo, aquela empresa tem que dar aquela forçada de barra. Dá lucro, mas margem baixa, só no longo prazo é terrível, remuneração até equilibradinha, mas cara, é novo mercado? Dá nota ruim, né? Está dando lucro aí, mas dá nota ruim, vai ajudar Lite. Dessa vez, como não está faltando luz, vou dar nota boa, se voltar a falta luz, eu dou perto.